Pra você, ligado na EA Sports, imagens ao vivo do Parque de Pans, aqui na capital dos franceses, Paris. Opa, tô contigo de novo, Gustavo Villani, ao lado do meu amigo Caio Ribeiro. É Paris Saint-Germain e Liverpool. Me incomoda quando os times vêm pra ficar só se defendendo. Espero não ver isso hoje. Salah conduz a bola no ataque. Mané, na cara do gol. Salva a defesa, Caio. E essa é pra comemorar como gol, Villani. Salvou o time. Messi, é agora. Dá o bote, desarma, ainda tem jogo. Messi recebe. Chegada providencial. Opa boa. A torcida tá cobrando o árbitro, Villani. A decisão de não dar o pênalti não agradou a ninguém. Pressão, recupera a bola no ataque. Pra desempatar, atenção. Gool! De um time elétrico que abre o placar logo no comecinho. Olha como a zaga bate cabeça. Os jogadores não se entendem e deixam a bola muito tempo dentro do lado. O adversário sobe no meio e mata pra dentro. Eu confirmo o placar 1 a 0. Mbappé, avança. Mbappé, já bateu a marcação. Tem cobrança de escanteio. Testa pra fora, passa perto do gol, Caio. Cabeceiro forte, bem posicionado. A bola acabou passando do lado do gol. Robertson. Mané. O Liverpool vai pra cima. Levava perigo. Mas é só tiro de merda. Apanhou da bola. Neymar. Ferrati. Sérgio Ramos. De Maria. Foi falta. Só que o árbitro deu a vantagem. Ferrati no lance. Ferrati. O time vai girando a bola. De pé em pé. Tentando um espaço na marcação. É arremesso para o PSG. Neymar. O PSG gira na frente da área buscando um espaço. Trabalha com paciência de bem pé. Quase, quase. Quase, quase. Ela sai pela linha de fundo. É só arremesso. Chance para o cruzamento. Que chance para empatar. Perdeu. Que chance, Caio. A chance era boa, Vilani. Tem que seguir com essa intensidade para conseguir o empate. Salah. Vem, Sérgio Ramos. Interceptar na medida. Vai descendo. Vem o contra-ataque. E não deu em nada o contra-ataque. Perderam. Mané. Mané avança para o gol. Fabinho. É agora, Salah. Salva. Grande chance. Desvia. Falta. Pita. Arbitragem. Chegou atrasada. Exagerou. Está aí o cartão amarelo. Cartão bem aplicado. Lionel Messi. Retou a aposta da bola. O Liverpool não está conseguindo ficar com a bola. Mas a estratégia até aqui vem funcionando. A tática de dar a bola para o adversário pode rolar. Mas a marcação não pode dar mole. Firmino para fazer. Gol. Mais um. Aumentam a diferença no placar para dois gols. Estão jogando para matar o jogo. Para recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar. Caio, explica para a gente. O fair play financeiro imposto pela UEFA. É o seguinte, Vilani. Os clubes europeus gastavam mais do que ganhavam. Contando com alguma nova fonte de dinheiro para se salvar. Aí a partir de 2011. A UEFA começou a punir quem não mantivesse as contas em dia. E passou a distribuir multas. E proibia a participação nos torneios da entidade. Terrate. Tentava o PSG por ali. O passe é cortado. Retoma uma bola na defesa. Uma boa. Vem. Bola rápida. Gol. De voleio sensacional. Chicotada na cara dela. De olho no placar. 2 a 1. Daí dá para levantar. Teremos apenas mais um minutinho para a bola rolar. Perde a bola. Apita o árbitro. É o final do primeiro tempo. Placar parcial. 2 a 1. E Galité, Fraternité e Mbappé. Que bela primeira etapa do francês, Caio. Individualmente, ele foi até bem no primeiro tempo, Guga. Mas a derrota do time até aqui, ofusca um pouco o que ele produziu. Ainda dá tempo de reagir. O Paris Saint-Germain toca na bola. Começa a segunda etapa. Hakimi. Perde a bola na dividida. Ignorou a marcação. A posse é deles. Firmino. Deu o rebote. Quero ver. Subiu a bandeira. Impedimento no lance. Kimpembe. Neymar. Ferrati. Messi puxa o ataque. Olho nele. Mbappé. Messi. Corta a defesa. Para o ataque. Enfiada perigosa. Quero ver. Certo. O goleiro manda para longe. Salah. Pode vir. Bola cruzada. Toca, toca com paciência. Esse é o Liverpool. É do goleiro. Tava cara a cara e ele fez isso aí. Foi uma finalização muito ruim. Não deu trabalho nenhum para o goleiro. Boa bola enfiada. Arriscou. Que chance para empatar. Gol. Para empatar o jogo. Muda tudo. A zaga falhou muito feio em afastar o perigo. Vilani. A bola ficou tempo demais na área. Perto demais do gol. Não pode brincar numa situação dessas. E eles foram punidos. Dois a dois. Tudo igual de novo. Houve interceptação. Firmino com a bola. Chega a marcação numa boa. Neymar enfiou. Di Maria. Di Maria. Defendeu o goleiro. Parecia inalcançável. Ele foi buscar. O corte é meia bomba. Veio do cruzamento. Segue o perigo. O Liverpool vai para cima. Intercepta e mata o ataque. Firmino. Para na marcação na hora H. Caio. Corte providencial. Gol estava certo. Salvou a pátria. Desce e desce para o ataque. Dali pode bater na área. Fica fácil. Fica fácil. Salah. Diogo. Mané recebe. Levou a melhor. Corta o passe. Mata o ataque. Vai tentar armar o contra-ataque. Cara a cara para fazer. Carrega. Dá até para bater. Gol. Para fazer história. Na raça. Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E daquela distância, a finalização acaba sendo mais fácil. Foi a queimar roupa. Recomeça o jogo e o Liverpool vai perdendo até aqui. Ele desafoga tudo. Inverte o jogo. Toca, toca com paciência. Esse é o Liverpool. Os Reds querem espaço. Gol. O caralho. Já são dois na conta. Quem é que para, para, não para nunca. Que espetáculo é o futebol que é. Passamos o jogo igual ao jogo empatado. Neymar. Jorginho. Vinaldo. O time puxa o ataque no último instante para tentar a vitória. Robertson perde a posse da bola. Afasta o perigo. Ele tira. A bola volta para eles. Toma que caralho. O Liverpool desce para o ataque. Bem, bem, bem demais para evitar a saída. Pode ser bom. Agarra o goleiro. Cruzamento meio fechado demais. Bola fácil. Antecipação perfeita. O cruzamento era bom. O jogo se encaminha para o finalzinho na arquibancada. A festa é muito grande. Empurrando o time para o ataque. Eles querem a vitória. Num jogo equilibrado como esse, Vilani, esse tipo de incentivo pode fazer a diferença. Não dá para perder a bola aí. Jorginho, Vinaldo. Lionel Messi. Tudo igual. O jogo acabando. Eles descem mais uma vez para o ataque. Arbitragem indica mais um minuto de bola rolando. Vinaldo. Neymar. Gol! Para ganhar o jogo. No finalzinho, Caio Ribeiro. Que jogo, Guga. A partida parecia caminhar para o empate. Mudou tudo agora. E falta pouco. Apita o árbitro. Fim de jogo. Dia de vitória em casa para a festa da galera. Uma vitória apertada que valoriza a personalidade desse grupo. Guga, souberam se segurar no final para garantir o bom resultado. Partidaça do Neymar, Caio. Quero te ouvir. A atuação dele foi decisiva, Vilani. Com direito a gol da vitória no final do jogo. Foi o protagonista em campo. O Pink Bay. O Pink Bay. A atuação dele foi um teste no final do jogo. A atuação dele foiم Na feminrea de veramente, Olivia. O que stellão de em campo,